O Luiz queria mesmo era comprar a meia entrada, mas elas já estão esgotadas. Realmente está tudo na mão dos cambistas, mas é isso, é bastante. Até tem que arrumar um jeito e acabar com isso aí. Agora, de qualquer forma, vai dar um jeitinho para não perder esse jogo? Vou dar um jeitinho. Amanhã mesmo eu vou vir comprar inteira. Vou vir comprar três. Carlos Henrique também ficou frustrado, mas disse que para ver o time do coração vale a pena pagar os 60 reais da inteira. Bem otimista para estar aí. A expectativa para esse jogo? É ótima. Eu acho que uns 4 a 1. Tá bom. A movimentação na bilheteria do Antônio Ascioli foi bem tranquila na tarde de quarta-feira, depois da notícia de que a meia entrada estava esgotada. O Atlético é o quarto colocado no campeonato com 31 pontos. No sábado, o Dragão vai enfrentar o Coritiba em casa. E casa nova, diga-se de passagem. O estádio passou por reforma e teve a capacidade de público aumentada para 10.500 pessoas. Mas até agora só havia recebido jogos sem público. Sonho que está sendo realizado, os atleticanos. Eu tenho muitos amigos que não teve esse prazer de ver esse acontecimento que está tendo. Então eu estou olhando com todo carinho e pensando neles e dedicando para eles, com meus amigos, vários deles que morreram e não puderam ver esse momento. Quem veio ao estádio com a intenção de acompanhar os treinos, olha, precisou se contentar em ficar aqui do lado de fora, olhando através das grades. É que o clube não permitiu a entrada dos torcedores. Mas no sábado, o coração do torcedor vai matar as saudades e bater forte numa partida que promete ser emocionante. Eu venho com meu filho, com meus netos e nós vamos torcer juntos. Como é que o senhor acha que está lá de dentro? Está muito bonito. Olha! Olha!